Eu quero te fazer um convite. No dia 9 de março, quarta-feira, às 20 horas, eu farei um webinário, um evento ao vivo, onde eu vou te ensinar esses exercícios que eu apliquei em mim e que eu tenho ensinado para muitas pessoas desde 2016. Um método, um passo a passo, onde eu te ensino os exercícios corretos, na fase correta de cada crise, com a quantidade correta, no tempo correto de serem realizados e recursos que podem realmente te ajudar numa situação dessa. E é para um número limitado de pessoas. Portanto, se você realmente tem interesse em mudar uma coluna dolorosa e ilimitante para uma coluna saudável e sem dor em 6 semanas, clica nesse botão aqui abaixo e faça sua inscrição. Esse evento é gratuito. Então não se esqueça, na quarta-feira, dia 9 de março, às 20 horas, nós nos encontraremos na apresentação do método ciático saudável em casa. Até lá!